Eu me pergunto se meu desejo iria se realizar Ei, cê tá me ouvindo? Link, cê tá me ouvindo? Sim O Link não fala, cara Salve Nintendistas! Como é que vocês estão, meus amigos? Tudo beleza? Bom, pessoal, estamos de volta com The Legend of Zelda Link's Awakening Sei que eu demorei um pouquinho aí, tá? E peço perdão por isso Mas voltamos, pessoal, vamos lá, então A gente tem que voltar, ó, então lembrando A gente já pegou esses instrumentos aqui, né? O veloncelo aí, essa corneta aqui, esse sino Estamos com esses itens até agora, galera E aparentemente nós temos que seguir para sudeste Desse deserto aqui, estão vendo? Tá vendo só? Só que, meus amigos, a gente tentou ir por aqui Embaixo e não deu muito certo, né? Mas eu lembrei de uma coisa aí, vamos ver se vai dar certo Porque eu lembrei que tinha, tinha sim Um caminho por aqui, ó Eu sei que aqui precisa do gancho Mas se não me engano tinha alguma entrada por aqui Que eu não lembro agora, mas vamos tentar ir por lá Para ver se a gente consegue encontrar, né? Essa tal entrada aí para o deserto Que nós precisamos seguir Lembrando que estamos agora com a túnica azul Que nos permite tomar a metade do dano Que a gente tomava antes, né? Olha, e aí, meu amigo? Você, Dampé Ei, você chegou até aqui Isso diz muito sobre você Talvez eu possa te ajudar com um pouquinho de trabalho Talvez você possa me ajudar, né? Com um pouco de trabalho Eu sou o Dampé E meu trabalho por aqui, por essa ilha É cavar coisas interessantes Quando você tiver algum tempo para gastar Venha dar uma olhada na minha cabana A cabana é essa cabana aqui, cara? Eu não vou falar com ele, vai Agora estou envolvido agora Ok, aqui estamos Ah, é verdade, galera Essa aqui é a Dungeon Maker, né? Nessa Zelda aqui a gente consegue fazer mais borras É como se fosse um The Legend of Zelda Maker Muito legal Ó Ei, você aí Eu quero te mostrar algo interessante Ah You've got a poke Do something else Você esteve perambulando pelas ruínas dessa ilha Eu posso dizer Ah Eu faço pequenos chambers Baseados Pequenos fragmentos seriam, mais ou menos Baseados naquelas masmorras Se você colocar alguns desses em conjunto Você consegue construir, né? Fazer uma nova masmorra Como isso funciona? Você pergunta? Quem sabe Ah Mas Eu quero a sua ajuda Experimentando os lismites dessa coisa Sabe Eu quero ouvir sobre as masmorras que você viu Isso me inspira a fazer novos chambers pra você Com alguns chambers Você pode fazer masmorras básicas Com várias você pode fazer complicadas Ah Veja se você consegue usar o que você conseguiu até agora Para terminar os desafios que eu vou te dar A menos que você não consiga finalizar a masmorra Você pode se aventurar através dela Com certeza, né? Eu não sou o designer Mas Ah E eu também não sou um aventureiro Então Fica com você Eu vou Eu vou correr o risco Ah Me impressione E Terá E eu te darei tesouros, né? Em troca Ah Você parece Ah Você parece saber bem dessas coisas Sente-se um pouco e me diga mais Aí o Link fala com ele aí, né? Aí ele E aí Ah Por causa que ele queria minhas memórias das masmorras, né? Você pegou alguns chambers Coloque-os juntos para fazer uma masmorra E ver o que tem dentro O que você está aqui para fazer? Então aqui a gente pode É Fazer, né Arranjar É Combinar os chambers e fazer uma masmorra Colocar um amiibo Ou sair Eu não vou fazer isso agora, tá, pessoal? Mas quem sabe mais tarde, tá? Ah Ah, tudo bem Sem problemas Valeu aí, tampé Então agora vamos seguir para aquele caminho lá Que eu estava falando para vocês, né? Do Para chegar no deserto, certo? Estamos em Tal Tal Heights agora Mas o que eu queria mesmo, cara Putz, eu estou indo no lugar errado, né? Tinha que descer Não, não, não Tinha que descer Tinha que descer Vamos descer Ah, galera Tem isso, ó Agora que a gente consegue correr, ó A gente consegue derrubar as maçãs E Comer maçãzinha Você pegou uma maçã Deliciosa e boa Para restaurar corações Consigo Comer uma Sai Agora que eu consigo, né? Olha lá, galera Comi maçãzinha Que bonitinho Ó, estamos aqui, né? O que eu quero fazer É ir para cá Para este lugar aqui Então nós vamos ter que estar toda a volta Correto? Vamos seguir para cá, então, ó Esses amigos aqui Eles são Tenebrosos Tem que dar toda a volta aqui, né? Bom, sobe aqui, então Dá a volta Desce Com licença, meus amigos É por aqui, pessoal Ó, é por aqui A gente tem que descer aqui, né? Desce aqui, então, ó Saiam Feiosos Vocês são todos feiosos, vocês, ó Saiam Oh, meu Deus Saia Ah, não é aqui não, né? Tem que descer mais, né? Tem que descer mais, galera Desce mais Desce mais Desce dois Desce mais Cara, acho que era por aqui, cara Ai, meu Deus Saia Xarope Olha só Acho que eu encontrei, hein? Vamos descer aqui, galera Parece que sim, né? Ó, aqui eu consigo andar, ó Não é tão fundo É rasinho Sai Ó Quebrei Tá vendo que ali tem um coração, né? Mas não consigo pegar ainda Preciso das nanadeiras Olha só Atravessamos Aqui, galera Tamo do outro lado, pô Era isso mesmo Então vamos tentar ir pra sudeste, né? Descer aqui um pouco E chegar pra sudeste do deserto Ó, Baía da Marta Bem-vindo à Vila dos Animais Olha só Estamos na Vila dos Animais Mágico Que amor Ó, musiquinha Coelhinhos Vamos ver quem tá nas casas, galera Deixa eu ver as casas Veremos Entrei Bom, aqui tem só um coelhinho, só Vou quebrar os vasinhos Sacanagem, cara Posso falar com você? Deserto Yarna Ah, não tem nenhum caminho aqui Para o sul Você deve estar Ah Você não Talvez você não consiga Chegar àqueles lugares Por aqui Aquelas bandas, né? Ó, meu coelhinho Mas aí você não me ajuda, né? Aí realmente complica Bom Ó mais um colação pra mim, ó E quem está nesta casa aqui? Veremos Olha só Parece o jacarezão Lá das bananas Lá, né? O Sail Será que é o irmão dele? Lembra que o irmão dele era artista? Galera Que ele falou que ele era artista Olha lá a pintura dele Que lindo Essa é a hipopótamo Que ele tá pintando? Stuart Donavich É, eu sou Stuart Donavich Tá vendo aquela estátua de Aquela estátua de sereia Que você consegue ver na bainha Ah, porque tem uma estátua de sereia mesmo, né? Na baía lá do Do jogo aí mesmo, né? Aquela é minha masterpiece Minha obra-prima Pra te dizer a verdade Aquela coisa Não está completa Veja Um artista Tem dificuldades Pra Aperfeiçoar Não é mesmo? Cara Eu tô achando que ele é o irmão do Sail Cara Porque ele falou que ele era artista E eles são bem parecidos, né? Você me diz alguma coisa? Vai embora Modelo hipopótamo Tá bom, minha filha Fique aí Ok Ótimo Fizemos amizade aqui hoje E essa casinha aqui Quem que tem? Olha só É uma carneirinha Quebrou as vasos dela Sacanagem Ela tem um piquirito, galera Ah, diga A Christine Ah, você não sabe Ah Como é que fala? Você não sabe A etiqueta propícia Quando se Quando se conversa Com uma madame? Você deveria ter Flores Ou algo assim Então Eu ficaria Encantada Em conversar com você Ah sim No meu caso Hibiscos São os melhores Ah, então tá bom Minha filha Te darei hibiscos Assim que os conseguir, né? Ah Tem que ter etiqueta Pra falar com ela, galera E aqui nós temos Absolutamente nada Hum Tem uma pedra Ali no fundo Ó, mas Não tem nada Pra fazer mesmo? Ok Vamos voltar Aqui estamos Bom Ah, tem outra casa Aqui, ó Vamos ver o que tem aqui Hum Veremos É um ursão É um chefe ursão Galera É o grande chefe Fala com ele, galera Diga Ah, ei, você Isso possivelmente É uma colmeia Você tem aí? Ah, é verdade Eu tô com uma colmeia Ah, eu tô sem colmeia Eu tô Eu tô em falta Você poderia trocar Por um abacaxi? Ah, claro, cara Eu troco Ah lá, ó Trocamos, galera Você trocou sua colmeia Por um abacaxi Não é tão doce Mas é delicioso Ah, isso Eu sabia Aquela Aquele Tubo de cola Tubo de cola Is asleep Ah, tá Aquele bobo lá Está dormindo No caminho Para o deserto Yarna Tem uma Como se diz? Uma Uma morsa Dormindo lá, galera Uma vez que ele está dormindo Ele não irá se mexer Por um bom longo tempo Mas sabe Ah, leve O pequeno Merrin O pequeno nada, né A pequena Merrin, né Que é a menininha lá Para acordá-lo Com sua Com sua voz Então Ele irá acordar Num pulo E E Assim que ela cantar Com certeza Hehehe Ok Ok Então Então Temos que levar A Merrin Para acordar Um amigo Aqui de baixo Ele está aqui Dormindo Olha só Vamos pegar Esse eletransporte Aqui Já deixa No jeito Aí, né Muito bom Mas deixa eu ver Aqui Se é aqui Que ele está O nosso amigo Dorminhoco, né Mas estão Perceberam, galera Então agora Nós temos Um abacaxi Aqui conosco, né Temos um abacaxi Temos um abacaxi Temos um abacaxi Vamos ver com quem Que a gente vai ter Que trocar o abacaxi, né Nem sei, cara Vamos colocar Cortar essa grama aqui Pegar dinheiro E beleza Olha lá o grandalhão, ó Hahahaha Walrus Ah lá Ele está desejando A Merrin, né Bom, então Vamos atrás dela, galera É isso que temos Que fazer, aparentemente Vamos lá, então Bom, a Merrin Ela fica na Na vila, lá Na vila do começo Do jogo Lembram Vamos pra lá, então Vamos pegar o teletransporte Aqui, que é mais fácil Vamos lá Bom, vou Transportar pra cá Mais rápido Vamos nessa Ok Então vamos atrás Da Merrin Agora Sai Saia Pega aqui Dinheiro Ela ficava Em qual casinha Mesmo Era na de baixo Aqui, né Essa aqui Não era Se ela não tiver Em casa, galera Ih, não está Putz Vamos ter que caçar Ela agora Deixa eu ver Se o Urira Me dá uma dica Vamos ver as dicas Do Urira Pessoal Às vezes ele sabe Coisas Aqui é o Urira O deserto Yara O deserto Yara Está localizado Ao sudeste Da ilha E você irá Contrar algo Chamado A chave Angler É mais óbvio Do que parece Não é Adeus Clique Tá, ele não falou Nada da Merrin O que é Perigoso Mas enfim Vamos procurá-la Então, né Vamos descer um pouco Aqui Às vezes ela está Lá embaixo Na praia, né Eu lembro que tem Uma parte do jogo Que ela fica Sentada num tronco Lá Perto da praia Vamos ver se é Nessa parte Eu não lembro se é agora Mas vamos ver, né Quem sabe Acho que era por aqui Se não me engano Sai Ó Superpoderes do Link, cara Aqui A casinha do Sail, né Deixa eu ver se é aqui Que ela está Merrin Não parece ser Talvez seja Mais pra direita Talvez Vamos ver, né Ó Cuidado Ó o Mamaco ali Vamos descer aqui Ver se é aqui Ah, miserável Sabia E aí Ah, Link Estou feliz que você encontrou Este lugar Ah, você não quer ficar aqui Conversar comigo um pouco? Claro Sim Fica aí, Link Vamos Converse Link é um homem De poucas palavras Vocês sabem, né Ó Aí 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 Estamos Pois é, cara Lindão, né É Eu me pergunto Onde esses Coqueiros De onde esses Vieiros Esses De onde esses Ah De onde esses Coqueiros Vieram Ah Taren Diz que É Não tem nada Além do mar Mas Eu acredito que deve ter algo Além daqui Pois é Bom É de onde o Link Veio, né Quando Eu Encontrei você Link Meu coração Começou a bater Mais rápido Perdeu Perdeu o ritmo, né Ah Eu pensei Essa pessoa Ela veio Para nos dar Uma mensagem Se eu fosse Uma gaivota Eu voaria O mais longe Que eu pudesse Eu iria voar Para lugares Tão longes E cantar Para tantas pessoas Se eu desejasse Ao peixe dos ventos Eu me pergunto Se meu desejo Iria se realizar Ei, você está me ouvindo? Link, você está me ouvindo? Sim O Link não fala, cara Eu quero saber algo Sobre você Eu quero saber tudo Sobre você Essa cena é bonita, cara Hã? O Auros Quer que eu vá Até ele? Bem, tudo certo Vamos lá Acabou o momento Momento desabafos Né, cara Você pegou o Mary Cara O Link simplesmente Pegou a mulher Na mão Assim Olha o texto Você pegou o Mary É sua grande chance Essa pecagem é essa, jogo Vamos lá Vamos voltar Vai Ó, musiquinha Vem a gata Ó, acho que é por aqui Acho que é por aqui Que tem um Um Como é que fala, cara? Aquele negócio Ali, ó Sabia? Tinha um teleporte aqui Você pula? Não pula, né? Não consegue Ó Grandes pulos Boa Vamos Voltar aqui Pra vila dos animais Ó Girando e rodando Aqui estamos Vamos acordar Nosso amigo agora Venha Ok Vamos que vamos Sai Vai, canta lá Vai, solta o verbo Solte o verbo Sim, é o preguiçoso O Aros Devemos dar a ele Uma grande surpresa Uma pequena surpresa Sim Solta o verbo Ó, tá felizão, ó Oh, pulou Carinha do Link Galera Ele certamente Acordou De um pulo Ó o coelho Ah Ah Ele está nos chamando Ah É É É como sempre Link Eu estou indo Para a vila dos animais Por favor Apareça lá Ok Ah, claro Putz, agora Será que eu vou Para o deserto direto Ou eu vou lá Falar Ah, vamos lá Falar com ela Rapidão Galera Deixa eu só Fazer uma coisa Aqui que eu quero Deixar a pá A pá Arquivada Aqui, né Vamos falar com ela Vai que ela nos dá Coisas Nos ensinar a cantar Sei lá, né Tocar ocarina Diga Que bonitinho Galera Os bichinhos Por favor Nunca esqueça Essa música Ou eu Ou a mim Cara Se eu cantar Nunca esqueça Essa música Ou a mim Cara É lindinho Demais, né Cara Achava que ela Ia ensinar Já os efeitos Da ocarina Da música dela Mas ainda não Cara Que loucura Cara Maluquice Bom Talvez seja Depois de fazer A dungeon Aqui, né Ó Posso pegar? Não posso Não é muito grande Tô ficando grande Ó Ó Ó os Pok É os Cacto Bola Galera do Mario Lembra esses bichinhos? Vocês são Sapecoides Tome Ó Sapeca Sapecagem Bom Vamos seguir Ó Deve estar cheio De segredos Aqui pelo deserto Né Será? Hum Veremos, né Vamos seguir Então aqui E tentar encontrar A chave lá Né Inglarky, né Pega coração E pega dinheiro Saia Fiosos Bom Ali tem um Vários Cactos Aqui tem o que? É uma Areia movediça? Ah Incômodos Você está no meu caminho Que isso, cara? Ó Vou bater no C? Vou bater no C Como é que eu faço isso, galera? É na cabeça Abaixa na cabeça Vamos acabar com ele, galera Cadê? Cadê? Venha Sai Vou ficar assim Aí eu quero ver Eu quero ver Você correndo atrás de mim Não Cai Cai, pessoal Aí não, né Pô E olha lá, pessoal Estou aqui num Um lugar secreto Ó Bomba Vai dar uma dança Ai Que é uma bomba Olha só Gosto Um piece of heart Completei? Não, né? Completei? Completei Olha lá O mapa Liberou aqui um pouco Já, né? Ótimo Vamos ver se eu consigo Voltar lá Para a superfície Né, pessoal? Aqui, talvez Ó Vamos ver Olha só Ó, tem até uma cugu, já Ó É O mar aguenta A A Como é que se fala, cara? O Seria tipo Não é uma neblina É tipo É um Ah, enfim É Dormir Aguenta os sonhos Ambos terminam No mesmo caminho O mar O mar O mar Hum Hum Ah, então Tá vendo, galera? Tem uma relação Entre os sonhos E o mar Uh Segredos É isso que ela está dizendo, né? Mas você é carniça, cara Tem que ficar lá do outro lado Para mim Para não Não pode Venha, vai Venha, venha Não vou cair Não vou cair Ó lá, ó Carnição É o lacraia, galera Vai lacraia Vai lacraia Aqui, aqui, ó Toma Não Venha, venha, venha Cadê, cadê? Aqui Saia Cadê? Aqui Não, não, não Não me bata Mas será que esse bicho é importante? Galera, nem lembro agora Acho que Será que ele que vai dar a chave? Deixa eu ver Eu tenho que tentar derrotar ele aqui, né? Mentiroso Claro Mano, vocês viram que eu bati nele, cara Venha, venha Ui, quase que eu caio Se eu cair, reseta tudo, né? Venha, venha Aê Faltava uma batidinha só Batidinha sabor limão Olha só Pega Peguei a chave Você pegou a Angler Key Olha só Olha só Meus amigos Então agora temos a chave Ótimo Temos a chave Mas não temos a masmorra Onde que eu tenho que ir pra pegar Abrir isso aqui? Oh, meu Deus Preciso de vida Me dá vida Vai Olha só Não é que deu mesmo? Olha, estou num lugar aqui, hein? Aqui tem segredos? Não Oh, tem sim Gosto de segredos Vem da colação Ok, então Vamos seguir Acho que é pro norte, talvez Um pouquinho mais aqui acima Ali parece que tem coisas, ó Mas eu não consigo ir Por aqui não dá, né? Eu teria que dar a volta, né? É, eu tô achando que aqui O sudeste aqui do deserto Era só isso mesmo Só pegar a chave só, né? Ó lá Olha quem tá aparecendo agora O grande, famoso O formato desta chave Parece um peixe Nadando numa cascata de água Vá agora para as As cachoeiras da montanha É um pulinho do topo E você chegará ao seu objetivo Cachoeiras da montanha Então temos que subir até a montanha agora Tal, tal Heights Cara, aqui tá suspeito, hein? Nada Ok, deixa eu comer essa maçãzinha, vai Eu gosto de maçã Maçã verde São as melhores para recuperar corações Muito obrigado Maçãzinhas Bom Então vamos seguir para a montanha agora, né? Aqui era só a chave mesmo Não me esqueça Ou a mim Ok Obrigado, Merwin Bom Onde que nós estamos? Ó, estamos aqui Certo? Se eu subir por aqui Acho que... Ai, meu Deus Eu acho que nem dá para eu chegar no... Olha só Peraí, peraí, peraí Pô, tem que pegar, né, cara? É dando a volta aqui? Como é que faz isso? Tô achando que tem que dar a volta, galera Cês viram, né? Não estou maluco, né? Não, filho Beleza Aqui, ó Não é aqui? Olha só um caminhozinho aqui, ó Eu não estou louco ainda Olha só O que o Michelzinho encontrou Meus amigos Exploda Muito bom .com E aí, o que temos aqui? Olha só Lugares inimagináveis Ah, Michel, mano Toma Exploda, vai Tem um lugarzinho ali, né? Mas o que tem para cá, será? Pá, 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 pá Ah, achei que era Não era Falhei Aqui Bom, aqui eu não consigo ainda, né? Teria que explodir ali, na verdade A não ser que eu consiga Sai, cara Cara chato A não ser que eu consiga por aqui Chegar lá, né? Deixa eu ver Ó, moicegos 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 feiosos Eu acho que sim Talvez sim, cara Ó, se eu jogar a bomba daqui, ó Ela explode lá Não explode? Ah lá Eu só não sei Se o meu Pegasus As minhas botas, né? Vão conseguir Ou vai ser necessário O gancho, né? Se precisar do gancho Aí realmente Vou ter que esperar Para voltar Mas, ó Nossa Foi quase Vamos tentar de novo, vai É, não dá, pessoal Precisa do gancho Bom Vamos voltar depois, então, né? Com licença Obrigado, meus amigos Bom Vamos pegar aqui Então, esse aqui, né? Que a gente consegue por direito Um piece of heart Pedaço de coração Ótimo Acho que por aqui é melhor, cara Para subir lá nas montanhas, né? Vai, suba Ó, tem aqui Só que aqui Daria para o castelo só, né? Eu tenho que vir aqui Aqui é a queda d'água Tá vendo, ó? É por aqui, ó Então, para subir até lá Eu vou ter que vir por aqui Na verdade Dar a volta, né? É Bom, vamos lá Vamos lá Muitos passeios hoje, pessoal Muitos passeios Aqui, pessoal Ó, por aqui Tá vendo? Pega isso aqui Pula Aqui, ó Aqui Eu consigo Chegar às montanhas Não consigo? Olha lá, ó Agora que eu consigo levantar as pedras Agora dá, pô Saiam Olha lá, ó Monte Tamarante E Goponga Swamp, né? Pântano Goponga Aqui estamos Agora vamos subir, né? Para tentar chegar na cachoeira Opa Aqui está suspeito, hein? Olha só que descobrimos Isso aqui, galera Vai ser mega útil, hein? Gostei disso aí Bom, vamos subir então A montanha agora, né? Tentar chegar na cachoeira lá Ele falou que depois De chegar na cachoeira É para pular lá de cima, então É... Deve ser no pé da cachoeira Na verdade, né? Olha só Ah, aqui é o lugar do ovo Acho, né? Fica o ovo O peixe dos ventos Dorme Num sono profundo No ovo acima Quando você tocar Os oito instrumentos Em frente ao ovo Ele irá acordar Este, meu amigo É o único caminho Para te Tirar desta ilha Bom, então Não é aqui ainda, galera Deve ser mais à direita, né? Ainda não temos Os oito instrumentos Vamos seguir aqui, então Deve ser aqui, né? Ó, tem uma entradinha aqui, pô Vamos entrar Vamos ver o que que tem, né? Ok, o que você me diz? Temos aqui coisas Olha só Temos aqui coisas Ai, 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 hein? Tá, entendi, entendi É por aqui, né? Sai Xarope Hum Acho que eu me tranquei Não consigo pegar o negócio Agora, né? Colocar pra cá É Bom, eu vou Eu vou pegar aqui Depois voltar Pra pegar o coração, né? Deixa eu ver O que que tem pra cá Tem Ah Bom, voltei Vamos ver se eu consigo pegar agora Saia Saia Hum Não, pô Mas é Ah, só se eu fazer assim, né? Verdade Sai, carniça Xaropitos Aê, galera Pegamos Mais um piece of heart, ó Gostamos assim, né? Vai, vamos seguir agora, então Pessoal Moisegos feiosos Slime Moisegos feiosos Adeus Aqui estamos, ok? Saia Ok Posso pular aqui Não posso? Não Bom Tem uma saídinha aqui, né? Mas o que que tem pra cá, será? Arte, ó Muita artista Cara Não consigo mesmo, né? Pegar o tesouro ali, né? Preciso do gancho, eu acho Bom, enfim Vamos por aqui agora Olha só Um tesouro Dinheiro Aê, ótimo 50 rupees Daqui a pouco dá pra comprar o arco e flecha já, hein? Gostamos assim, né? Bom Olha só Ali do lado Segredos Vamos voltar então, galera Pra aquele outro caminho lá que tinha, né? Que tinha Um caminho à frente Do lado do Dessa caverna aqui, na verdade, né? Então vamos até lá Não O chão não pula, cara É só pular É só pular Ok Estou aqui Vamos Putz Mas aqui não tem nada Nada mesmo? Pra não dizer nada Tem uma rupee Ok, né? Tenho que ir mais à frente Aqui, então? É isso? Ah, não enche meu saco, cara O que que tem aqui? Ó, aqui parece ser o pé da cachoeira Acredito eu, hein? Será? Não sabemos, né, cara? Saia Saia Feiosos Olha só Meus amigos O que eu encontrei Peraí 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 Vocês viram ali que ele tem a entrada De colocar a chave, né? Sai Cara chato, mano Deixa eu só pegar isso aqui, galera Isso aqui é importante Ok Peraí 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 Ó Tem um lugar pra descer aqui Mas primeiro vamos colocar a chave ali, né? Vamos liberar o coiso Ah, coloquei, hein? Diga Libere Olha só Ó Ó Bifurcou a cachoeira, galera Ali está a entrada Ótimo Como é que eu entro aí? Tem uma escadinha ali, vocês estão vendo? Ó Deve ser pela escadinha Certo Preciso encontrar a entrada dessa escadinha Será que é esse... Esse lugarzinho aqui, ó? Tem um lugar aqui, tá vendo? Será que é nessa escadinha aqui? Não Aparentemente não, né? Aqui parece ser uma saída, na verdade Deve ser a saída da dungeon Pelo que me parece Eu tô achando que é exatamente o que a Coruja falou lá Apesar da entrada ser no pé da cachoeira A gente entra pelo topo lá, né? Pela cabeça Cara, então eu preciso encontrar um caminho Até a cabeça da cachoeira lá, né? Até a origem dela Certo? Mas por onde deve ser isso? Sai Deixa eu ver se por aqui tem coisa, galera Às vezes tem coisa do outro lado que eu nem vi, né? Ó Aqui tem tesouros Ah, eu posso pegar isso aqui agora Mas acho que é dinheiro só, talvez É dinheiro só Só Olha só Agora eu posso comprar o arco Que beleza, né? Pelo menos isso Ó Eu tô achando que eu tenho que dar a volta, hein? Galera Eu tô achando que não é por aqui Ai, meu Deus Bandidagem Ó Perdi o escudo Ah, eu não tava com o escudo agora há pouco? Espera um pouco Aquela coisa comeu ele Devolva Que palhaçada Roubou meu escudo, galera Palhaçada Ó Vamos dar a volta Vai Oh, meu Deus E esse tronco, cara? Será que tem alguma coisa aqui? Até tem Bom O tesouro eu acho que eu consigo pegar É, o tesouro eu consigo pegar É uma rupee 50 rupees Mas o coração eu não consigo ainda, né? Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ok Bom, vamos seguir Será que tem alguma coisa aqui que eu não vi, gente? Não é possível, né? Oh, meu Deus Alguma rachadura? Não, cara Tá certo, cara Vem aqui Desce aqui Aí, ó Não tem rachadura na parede Não tem nada Não tem Era pra ser por aqui mesmo Esse coração aqui Como é que eu pego? Bom Bomba eu já não tenho mais, né? Precisava de bombas Aqui, tá vendo? Esse aqui seria o apoio Pra eu colocar o gancho Tá vendo? Por isso que não dá Aqui não tem nada, cara Pô, cara Não é aqui, cara Olha só Tem duas entradas aqui, né? Eu fui nessa aqui? Não fui, né? Hum Olha só, galera A Michelzinho é burro também, né? Que absurdo Ó, amigo Não é o pai das crianças? Lá O pai das Das crianças que eu dei O bonequinho do Yoshi Não é? Não é? Acho que é, hein? Acho que é, hein? Tô achando que é o pai, cara Ele falou Lembra, pessoal? Lembra que ele falou Que ele ia Ele ia escalar mais tarde Esse amigo aí O pai das crianças? É ele mesmo É ele mesmo Ele está aqui agora, ó Nossa, eu vou pegar Eu vou Praticamente não vou tomar dano Agora que eu tenho a túnica azul, né? Junto com a bolota Invencível É falso Mentiroso Com licença E aí, meu amigo O que você me diz? Diga Ah, cara Eu me perdi Como eu disse Agora eu estou faminto Eu não consigo me mover Você tem alguma Você tem alguma coisa aí pra comer? Sim Eu tenho um abacaxi, né? Esse abacaxi é tão delicioso Eu vou comê-lo agora mesmo Bom apetite Olha só Encheu o bucho Ah, bem Isso não era pra ser uma recompensa Aqui Peguem isso É uma hibiscus Ih, galera Agora eu posso falar com a carneirinha lá, né? Posso falar com a A menininha lá Você trocou um abacaxi Pelo um hibiscus Delicioso Eu estou completo de energia agora Muito bom, cara Fico feliz Curte aí sua vida Olha só Então agora eu posso voltar lá E falar com a carneirinha Bom, aqui eu volto ali, né? Então aparentemente Não temos que entrar por aqui Temos que seguir mais à frente Ok Vamos Ah, troquei Ok Vamos por aqui E vambora Saia, saia Vamos seguir em frente Ó E aí, é você a cachoeira? Não Aqui é a cachoeira Eu tenho que cair aqui, né? Mas antes eu tenho que ver Eu quero ver o que tem aqui, galera Ó, aqui eu não posso ir já Porque ali Ali seria Pra usar o pé de pato, né? Cara Vamos cair E aqui estamos na entrada da dungeon, pessoal Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui Aqui seria pra eu voltar, né? Ó, vamos entrar No próximo episódio De The Legend of Zelda Link's Awakening Muito obrigado, Federico Ainda até aqui Até o final do vídeo Não se esqueça, é claro De considerar e se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Além de, é claro Avaliar o vídeo Com like ou dislike Comentário que acharam E considera compartilhar Com seus amigos Que também gostam De The Legend of Zelda Link's Awakening Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado E valeu, Nintendistas! Até a próxima! E aí E aí Tchau.